Sexta é de lei Eu tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Eu tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Ih, Vitor, se não entra ex-amigo corno e vagabundo vai vir quem, rapaz? Diogo não bebe tudo sozinho, menino? Sexta é de lei, a resenha vai rolar Tô te chamando, pode vir Traz o que beber e não precisa preocupar Que o resto tem aqui Pra que lugar melhor pra se embriagar E se o gora bater, pode deitar no sofá Aumenta o som aí, deixa o vizinho reclamar E se vier polícia, a gente chama pra entrar Eu tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Pra que lugar melhor pra se embriagar E se o gora bater, pode deitar no sofá Aumenta o som aí, deixa o vizinho reclamar E se vier polícia, a gente chama pra entrar Eu tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Eu tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo Tô bebendo aqui em casa, tô chamando todo mundo Só não entra ex-amigo corno e vagabundo A gente tá esperando aqui